Oi gente, vou mostrar a suculenta da Zenardi, as raras que ela tem aqui, são as matrizes. Aí essa ela ainda não tem a venda, mas vai ficar os contatos dela aqui na descrição, aí vocês fiquem ligados quando ela tiver a planta para estar vendendo, aqui são as matrizes. Então, vamos lá. Vou só mostrar o nome dessa aqui para vocês, essa daqui que ela tem tudo o nome, é a Hortia Kuroskurasat. Se falar o nome de tudo, vai ficar longo o vídeo. Essa aqui é a... Então, vamos lá. Essa aí tá gente, vou mostrar as raridades aqui que a Zenardi tem, aí depois você fica ligado, quando ela tiver a planta ela fornece para o Brasil inteiro, ela envia. Até o próximo vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações. de segunda e quarta e sexta, sempre tem novidades aqui, de plantas e suculentas, e às vezes alguns vídeos de dicas de saúde. Deixe seus comentários, seu joinha, que ajuda muito. Quero agradecer a todos os inscritos que não gostam de comentar, visualizam meus vídeos. Que Deus abençoe e com muita saúde. Tchau. Tchau.